Eu vou mostrar pra vocês como fazer aqui a armadilha de urso no jogo Powered. É um item bem fácil de fazer. Você vai liberar ele aqui no nível 10. Você vai precisar de lingote de metal. Lingote de metal você consegue fazendo aqui no forninho, forno primitivo. Você vai precisar aí de minério metálico, que você consegue minerando aquelas pedrinhas que são marrons. Você vai com a picareta nelas, você pega o minério e traz aqui. E aí você coloca um monstro de fogo pra acender ali embaixo. Quando você tiver os minérios, você vem aqui na bancada. Acho que na bancada não vai dar pra fazer isso, na verdade não tá aparecendo aqui. Vamos ver se fala alguma coisa aqui no nível 10. É um negócio de defesa, você vai fazer por conta própria. Você vai apertar B aqui e vai vir aqui na parte de defesa. Ela vai estar aqui, você escolhe o lugar aí que você quer colocar ela. Por exemplo, eu vou colocar aqui. E aí você vem. Na verdade ela já vem pronta. Aí você pode atrair um bicho pra ela e o bicho fica preso ali. Então é isso, eu tirei sua dúvida e deixe o like, se inscreve e até mais.